Eu vou posicionar a fileira de tanker ali na direita Ai ai, tá, vou aumentar aqui o income 40 minutos, né? É, voltei Beleza, vamo lá Nossa, vai ser complicado Não, pra mim vai ser complicado Tá demorando a carregar? Tá demorando a carregar Olha aí Tá, me mostra como se fosse um ídolo Nossa, meu jogo tá bem mais leve que esse ídolo Nossa, meu jogo tá bem mais leve que esse ídolo Nossa Caraca, velho Não vai ter ponto pra avançar, velho 500 pontos limitados, mano Então, ó, então bora Tipo, vamo fazer de começo Tu vai pra brava, eu vou pra delta Só pra formar pontos, né? Porque aqui não dá pra fazer nada Normal Vamo jogar normal mesmo Vai avançando zona por zona, entendeu? Tá Até porque eu habilitei o... O bônus de... É, o bônus de... Pontuação, então quando, por exemplo Vai receber mais pontos por cada zona controlada Vai receber mais pontos por cada zona controlada? Entendeu? Tô aqui Pronto? Pronto? Calma aí, calma aí Vou arrastar a segunda Pera, vai pra perto da rua, né? Tô bullet Tô atando Pra completar a segunda Tô atando Tô atando Tô atando Sugimpão Tô atando Tô atando Tô atando Tô atando Tô atando Tô atando Nossa velho, isso aqui vai ser um pesadelo Pesadelo pra mim, quando eu joguei com o trem, eu falei Falei o momento Ah putz, não tem um ponto Tem que esperar, até conseguir o comando para dominar a segunda zona e depois a terceira Porque são nove pontos Basicamente Não, estou jogando o cartocino, eu não falei Vale a pena jogar, ele tem sistema de primeira pessoa, faz unidade separada, então você pode controlar uma unidade de primeira pessoa, manda lá Sim, eu estou ligado 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 then Faltou infantaria Tô cantando na palma Já explotou infantaria? Não, falei nada Aqui de boa Falei nada Aham, tô sabendo Tô ligado, tô ligado Só olhe o cara, velho O que foi, Arthur? O que foi, Arthur? O cara avançando carrambezinha e coisa esquerda Tu acha que eu não vi? Pra onde será que ele foi agora, hein? Ah, já até sei Não se preocupe, não O que foi, Arthur? Eu quero ver Eu tenho que ver Não se preocupe, não O que foi, Arthur? O que foi? 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 vai embora agora, né? É, né? Que pena. Que pena! Mas, mas eu vi onde ele pulsou. Eu tô ligado a seus casuí. Ficar marcando aqui. Ih, olha o cara! Eu entro quando a gente não estaria na casa ainda. Só a sua que eu não tenho na pau mesmo. Só a sua. E olha lá! 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 Tira! Ah, não! Loves Sully entrando na calca! Beleza! É fácil! É só fazer assim, olha! E olha lá! Pode jogar o Hang Maces também? Só eu tô jogando uma contra o Arthur. Contra, é? Uhum! Tem na palma não! Tem na palma não, né? Olha o tamanho dessa na palma! O quê? Oh, tá! Viram uma churrasqueira aqui! Hahahaha! Matei um! É? Não! Você matou uns dois aí! Nossa senhora! Tem mais! Isso! Vamos pegar mais depois? Vamos pegar mais depois? Vamos pegar mais depois? Vocês vão pegar mais depois? Eu vou! Eu também! Mano! Olha o que que o cara faz! Olha isso! O cara manda quatro infantarias! Me marca no chat que eu estou gravando! Eu estou gravando o... O que? Eu estou gravando a partida também! Não, então! Quando acabar esse aí, me marca no chat! Vamos! É eu! O cara manda quatro infantarias! É eu! O cara mandou o AF inteiro! Pico! Hahahaha! Tchau! Nossa, e eu só tenho? É, eu tenho pouca, os peixes que eu não posso fazer. Dá pra fazer o seu pé. Nossa senhora, o cara... Não, eu falei, pô, eu vou perder de lavada. O cara joga demais, não dá não. Tem que pensar mais rápido, Arthur, tá pensando devagar. Ah, meu amigo, pensa mais devagar que eu só meu computador, meu. Mano, um pouquinho mais de... Autoconfiança, mano, eu tô sinceramente, Arthur. Vai, o cara tá jogando só com a mão, só no teclado. E eu tô mesmo, só com o mouse ainda, não tô jogando nem com o tecladão. O cara tá jogando de monitor desligado. Aí, aí é sacanagem. Aí é forçar a amizade. Hum, sim, tô matendo pro meu H713. Ele é acessível. Eu só desisti, só. Ele não para de ir, não freia. Amei. Só tá indo, só que você disse. Amor. Não. Somos só. Separou de controlỗ. Henrique. O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil Nossa Nossa, 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 nossa mentira que eu errei, tô na palma, nossa senhora, dale, 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 dale Ae, derrubei, cara, ei, se eu te falar que aquele rambi nem era espota e eu acertei na sorte, ah, não, foi, não tô brincando, o cara é muito estratégico Deu merda Corre, suas infantarias Ah, olha o cara, olha o cara, olha o cara Ah, mas eu vou derrubar, é porque eu morro Nossa Nossa Nossa, você tá saindo da moeda esse imbecil, meu Deus Caralho Caralho, que infantaria mais forte que a minha Eita O cara não morre O cara é de inferno Só a clusterzinha batendo aqui na porta Ah, nossa 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 O cara tem muito jato O cara tem até f4 Ah, hum Ô, suas rambi retardada, porque que vocês estão no meio da napalm? Eu só tô correndo lá no meio O sambir meio retardado, mano, na moral E tome cuidado, hein Eu tenho um jato muito perigoso Muito perigoso mesmo Com certeza eu não estou blefando Eu só tenho um jato merda no meu velho Eu não falei nada Ainda bem que eu não sou uma pedra pensando Ainda bem, porque senão eu já tinha morrido Isso é verdade Não que eu não tinha morrido Mas se você fosse mesmo uma pedra pensando Aí já tinha perdido mesmo Porque uma pedra não pensa, né É É, faz sentido Ué, já acabou meu comandante? Acabou só três comandos no deck Não É que eu tenho comandos de dois tipos Um tem três, o outro tem cinco Esse de três é o carrinho É Só que é bem óbvio, né? Porque a maioria dos decks tem isso É, a maioria dos decks tem o carrinho Só que o carrinho é o comandante mais OP Porque ele se esconde, ele se intoca num canto E é muito difícil de achar Olha ele Olha, olha lá Olha o que Você tá vendo meus caminhões de carga, né, infeliz? Não, não, não Aham Eu sei onde é que tá Eu sei onde é que tá Vai pro mato, vai pro mato Já me expôto hoje Eu tô vendo os 30 já Passando É, imagina Cara, mas Esse tanque sueco Esse que o cano dele é É Vira porco e tal É o cano de porco É Ele é bom A grade que tem na frente dele Segura o cuchillo Ele segurou uns 4 mil Só um momento Ô Ficou pra falar Assim Só que você errou as coisas de tudo, tá? Você errou tudo, assim Eu mesmo me chamo aqui pra valendar E ela E aí E aí, M151 Arthur? Oi O que foi esse M151 ali andando no mato sozinho? Nada Nada Ah, você tá me tirando o quê? O quê? Mano Uma carga quebrou lá na PQP e a outra já chegou onde eu tinha mandado, velho É, meu Deus Cara, não sei o que eu faço, mas eu vou perder Eu tenho certeza Eu fiz 100 pontos, tu fez 100 Pensa aí, amigo Tu já deve ter muitos pontos acumulados Eu tenho pouco ainda Eu não vou mentir, não Eu tenho pouco Como assim tu tem pouco? Ah, eu tenho pouco ainda Tem quantos? Ah, eu tenho só 500 575 Dá pra fazer muita coisa, cara A não ser que tu colocou só unidade de cara no teu deck Não Cara, eu tô com medo Não é o voo, né? Fazer o quê? Jatos do exército brasileiro aí pra você Meu Deus Ah, desgraça Beio, confio Tu tem sorte que esses os mísseis não são lance? Deixe e deixe pra lá, tá ligado? Não são teleguiados Eles precisam de mira manual Nossa Vem ver o que eu tenho aqui Vou botar presentinho pra você Eu tô até imaginando o que seja Não é o que você tá pensando aí Ah, relaxa Eu também tô mandando uns presentinhos pra você Se bem que você já deve tá vendo dois deles, né? Calma, eu também tenho outro presente aqui Vem diretamente da Alemanha Vem diretamente da Alemanha Vem, ligada Pode ser Ah tá, esse é o Star alguma coisa A jada das estradas do outro Eita, agora é Dogfight, bora Não, 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 não Ah, mano Lembrei que o cara tem Vulk E de novo, acertei teu comando sem V É, não, o cara é Pro O cara só é Pro mesmo Tchau, Tank Ah, não, o cara tá empolgando Nossa, o cara agora pelo... Tô todos os hybrings Nossa Nossa Eu perdi, né, já posso dar surrender Eu nem avancei balendo Pô, tem dois helicópteros igual? Oh, mano Ah, não, é, é muito bom Aê, derrubei Aê, derrubei O que é que você faz? O que é que você faz? O que é que você faz? Tu não comprou nenhuma tera, não? Opa, acho que você descobriu, hein? O que é que você faz? 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 A Itália não deixa de ir De nada Não deixa nada pra praia Cê tá me tirando com a minha rei? 那 Não, você acertou. Só que ela é tão blindada que deu tipo 10 de dano nela. Merda. É, agora é muito burro. Adeus. Foi bom enquanto durou. Não, mas já é muito burro. Ele pegou, olha. Ih, olha o burro. Eeeeh... morreu Nossa, nem firme que ele ficou vivo Não, drogues Amém Nossa, tinha quatro antiaéreos, que droga. Ô seus retardados, não vai pela Napalm não, velho. Dez minutos, Arthur. Dez minutos? Ah, nossa senhora. Ainda tem tempo. Tu saltou de duzentos pra oitocentos, amigo. O que você quer mais? Ah, não, mas eu vou perder ainda. O que é que tu acha isso? Ah. Ô. Tchau, Little Bird. O cara chamou a automática, eu não acredito. Se minha antiaérea favorita desse jogo, como é que eu não vou deixar de chamar? Ah. Uh, tô vendo esse cobre, menino. Boa tarde. Pega, 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 pega. Ah, não. E, olha o cara mandando o Napalm. É isso Esses autos de Napalm são sempre parecidos Já parece cara de barro Tu já viu o Mitsubishi F2? Nem sei se tem no Japão Não Não Ele é igualzinho ao F15 Igualzinho? É Só que ele é melhorado É tipo um F16 Pra cavação mesmo Pra diversas funções Entendi Eu tava com medo de tirar isso Ai, falta 7 minutos Só fazer uma coisa é melhor correr É Não vai comer aí, cara Não, não, não Tá apressado É Eu tô com medo de tirar essa bandeira Eu tô com medo de ir embora Com isolado Não dizer, então Eu vou ter uma recombanação Eu vou ter uma recombanação Eu queria que tivesse a Itália nesse jogo, que tivesse a Itália aqui da galera. Pode ser. Vai lançar o... Você viu que vai lançar o... Como é? O nome? Nossa, o cara tá aqui e tá mostrando um jato pra mim. E aí? 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 Nossa, só viu isso, mano Calma aí, aí eu faço isso aqui, ó Talvez eu morro? Talvez Tá aí, né? Guerra tem casualidade Nossa Acho que eu errei tudo Mais Napalm e mais Cluster Nossa, sim Você tá de zoeira Você tá de zoeira Você tá de zoeira Não 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 não... Não 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 Nossa PEGUEI Finalmente peguei essa Ainda bem que tem seguro Ah velho E aí E aí E aí Fota tão curto Tão curtinho Boa daí Eu vou fazer Uma coisa doida E dar certo E aí Certo Tão E aí Isso Eu vou fazer Eu vou fazer Outra! Isso só foi uma emboscada, viu? E deu errado, porque eu só matei um. Pra mim, teus bonecos tão puto, hein? Todo mundo é tão duro andando no ciclo aqui. F4RJ? O que é que você ia ver? Pronto, perfeito. Nossa, o cara mandou um automático pra pegar minha infantaria, velho. Ah, mas automático é multifunção. É um canhão naval com esteira. É por isso que eu amo ela. Você chama aquilo de canhão naval? Ah, eu chamo, porque tem um alcance bom. Atira HE. É uma coisa linda. Ae, deu empate. Ae, deu empate. Minha irmã... Fui tudo bem, eu tô partindo. Ah, mano, é só tomate que vai enchendo o saco. Ainda tenho muitas, velho. A integração do Cototendor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.